Mano Mais um safado aqui Ah, tava aqui, ah Pera, deixa eu ver se eu consigo chegar lá pra pegar Por aí Meu Deus Meu Deus, não acredito Caralho, me deu pau, mano Farah, irmã, acorda Adir, é você? Sim, deixa eu te ver Acorda, Farah Pô, agora que eu controlo, né, a bonita Fala aí, pessoal, beleza? Ei, tranqui com vocês Com essa maravilha, maravilhosa, maravilhinda Kalfi, Dani Kalfi, Dani Calma, meu querido, calma, paciência Cara, esse jogo tá foda, esse jogo tá muito louco Mano Tá foda, tá foda Fala, gatinho, qual foi? Quanto tempo você está na solitária? Dez dias Você não tá bem? Sem comida nem água Irmã Tudo bem Eu aguento Por que colocaram a gente junto assim? Estão te usando Pra me pegar Vão ter que me matar primeiro Não, Radir Preciso de você vivo Olha Roubei uma chave Pra quê? Vamos descobrir Aqui, pega ela Segura Além de tudo, Radir é a mão leve, então Peguei Bom, esconde ela O general Barkov tá vindo Ele sabe das mensagens Ele sabe que você é Karim Veremos Olha Um reencontro familiar Que legal Filho Quer que isso acabe Fale a verdade Veritina, Skládia Façam ele falar Ótimo Para trás Para trás Meu Deus do céu Loucura, cara Olha o cabelinho dele na régua Espero que tenha gostado da visita Do seu irmão Talvez não o veja mais Cala a boca e vai pro canto Mas eu nem falei nada, seu filho da mãe Cantinho aqui Se você planejava escapar É melhor desistir Vem cá Vem cá Agora Esse é o país lixo de merda Antes da sala do inferno Deve estar com sede Quero um pouco Vagabundo vai me zoar Quer ver, ó Acabou Acabia, infeliz Eu não rabo essa garrafa Vamos pegar ela pra você Vere 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 Chega Vou sair correndo, mano Tô pra lá, né Então vou vir pra cá Oh, caralho Agora é sua chance de dizer a verdade Ali Ô, louco Mano, esse jogo tá bem dublado Só tem um dublador aí Que parece um caralho falando, mas O jogo tá foda, mano Tá bonito, tá bem feito Tá gostoso Não tem escapatória Para Ninguém vai vir te resgatar Eu tô no controle aqui Posso tornar a sua vida muito Mais fácil Agora Me conta sobre comandante Karim E as mensagens Sou Karim, vai te fuder Karim morre Me responda Karim morreu E licença Eu vou... Karim morreu Para de proteger ele Proteja-se mesmo Foi paciente com você Agora chega Fica acordado E você vai ver o seu irmão Uma última vez Ele vai te dar algo pra beber Tenta respirar Puxi Vai dar o que? Meu Deus do céu Ah, muito bem Sai daqui, monstro Assim que você faz Inspira, para Você consegue Ah, ela tá segurando o ar, né? Caralho Quanta água, hein, amigo? Dá um forte Para Continua assim Você vai ver o Hadir Mais uma vez Quem é Karim? Tch Na cara Jogando duro, Farah Exatamente o que eu queria Novadi Eu achei uma das suas irmãs Eu não disse nada, Farah Tá tudo bem, Acedria Silêncio A vida dela A vida dela tá nas suas mãos, Farah Fica acordada e ela vive Desmaie e ela morre Desmaie e ela morre Desmaie e ela morre? O cara é cruel mesmo, né, mano? Desmaiou, faleceu Por aí não, Farah Nossa, você é boa mesmo Fica parada Caralho, nossa, você é boa Eita porra Mano, eu vou morrer Opa, respirada Tentando mexer a cabeça Torno Não mais Parabéns, Farah Você salvou a vida dela Agora diga a verdade Como ela morre Eu fiz o que pediu Eu pedi a verdade Quem é Karim? Ah, Mano Eu vou, eu não quero que ela morra No meu turno Não no meu turno As mensagens são minhas Eu sou Karim Eu sou a responsável Claro que é você Farah, não Eu sempre sou o Bi Doviditi Pelo menos Não veio a vida da menina, né? A indomável líder deles Se entregou Aguentei, mano Ô, filha da... Você deve ter fome, Farah Come Tá bom Isso é estrogonofe, Mano? Eu vou querer Acha que isso é um jogo? Arrombado? E é mesmo Acha que? Pode me vencer? Chega de brincadeira Seu irmão roubou uma chave de mim Cadê? Você perdeu a sua chave? Uma tá faltando Mas temos outras O que é que essa chave é? Acha que é muito esperta Karim Agora cadê a chave Que seu irmão roubou de mim? Tá no seu rabo Será que dá pra cuspir nele de novo? Ah, dá pra cuspir nele Tudo bem Gostei disso, Farah Esse país é um canteiro farto De terroristas Mano, o cara tá colocando um luva, velho Eu cheguei aqui Para trazer a lei e a ordem Para esse país E nenhum ladrão rebelde Vai me deter Eu vou proteger a Rússia De léxio Você não salvou seu povo, Farah Karim Condenou eles Vê-lo, rápido Farah Karim, a abdala vai se Bem difícil Ah, ela puxou pela boca Que bagulho Ah, caralho Como assim, mano? Como assim, meu irmão? Por que ela não se soltou antes, mano? Aí eu teria que pegar essa comida aí, mano Mas tem uma colherzinha aqui, ó Oh, louco, cachoeira Pula, menina fiada Mano, essa carinha é muito foda, né, mano? Vou dar lá a carinha É feito de merda essas grades, né? Opa Cara, onde é que eu tô? Peraí Aqui Era só dar um chute, na verdade, né? Pedras Mas tá pedra sobre pedra Que boa os caras colocarem o botãozão vermelho Mano Não vou falar nada, viu? Sim, funciona Essa aqui é a cadeia mais inútil que existe no planeta, né? A mais escra... Arrega, só sai isso pra subir Obrigado, General Foda sobre pedra sobre pedra, mano Foda sobre pedra sobre pedra de pedra Enfim E aí, tá pedra sobre pedra sobre pedra Você vai ter um golpe! Você vai ter um golpe? Opa, caracass! Tô chegando irmãs Tô chegando mesmo nessa porra Tô de pé? Não, tô agachadinho Essas porra só tinha pistola, mano? Que que é assim, mano? Para! Por aqui, irmãs Você escapou, sabia que ela escapou? Escapou, meninas Os guardas saíram, o que tá acontecendo? Obrigada, Yann Vamos junto Galia, Nádia, tudo com Yann A Yann, a Yann Parece Yann, versão feminina do Yann Já falou valeu vadia? Quase matou a gente lá embaixo Sim, ACB Vamos matar ele Os guardas tão voltando Rápido, vamos pegar eles Como? Aponte e atire até eles caírem Como a gente disse Que coisa, né? Aponte e atire Tô louco, não sabe atirar? Nem eu, nem ela Muito bem, irmãs O barco trancou os outros Lembrando que eu tô jogando no PS4 Pro Tá A dificuldade normal Normal, dificuldade É que lugar que eu tô aqui, meu Deus Eu entrei numa porta Oh, tem pessoas aqui Tem muitas pessoas aqui, Deus Meu Deus Você foi morto pra uma granada Observe Como? Aponte e atire até eles caírem Como a gente disse É, meu amigo Mexeu com as mina erradas Muito bem, irmãs O barco trancou os outros No PS4 Vamos pra lá Antes de ir com todo mundo Cadê o safado? Tem safado aqui, ó Oh, louco Opa Eu não tô vendo Ah, cheguei o safado Meu Deus do céu Não é não Caralho Caralho A mina tá metendo bronca no bagulho, mano Matou o cara? Opa A granada Meu Deus O que que tá explodindo aí? Atira, pô Que você esperava de um verme imundo Um verme imundo Mano, essa mulher é foda, velho Olha, no topo da torre É um sniper Que ele tá... Eita Maria do céu Onde os prisioneiros tão Vamos pra lá Peraí, peraí Tem um brinquedinho pra vocês aí, ó Hehehe, boy Eita, caçamba Você cobertou, meu Deus Mano, eu vou morrer pro sniper, velho Corre, Alejandro Bom, carequinha é minha amiga, né? Cuidado com o sniper Agora ele se deu mal Você tirou da mãe, mano Peraí, corno Cadê o safado? Aqui, ó Olha, lá em cima É sério? Desnipo derrubado Boa É sério que ele queria dar uma de sniper até ali? Eita freula Mano, esse jogo consegue ser épico De todos os jeitos, mano Tá comigo, mano Deixa comigo Aí eu morro Vixi, olha os caras morrendo Aqui é a fábrica de gás Ele tá destruindo as provas E os prisioneiros? Vão vem partir Pra Price Vai, pô Vai Área limpa Vamos de novo pra aqui Deixa comigo Vai O Price é um puto derrubador de porta, né, mano? Pode ver uma portinha que ele deixa comigo Irmã Agir Tá tudo bem Eles chegaram Sim Conseguimos Você conseguiu Respira fundo Pega os sobreviventes E os suprimentos Vamos Sigam pro norte Evitem a estrada Bravo 6 pra Covalto 4 Tripulação a postos 10 minutos Ok, fique em órbito Rápido Até o barco ao viver atrás dos mortos dele E a Lata Zerna? Tá, fora Ele vai fazer vocês pagarem por isso Ele que vai pagar Estaremos prontos Posso, pessoal, abrir o caminho pro norte Podem acampar lá, é seguro Obrigada A revolução começa agora, irmã A guerra começa agora, irmão Até na guerra, boas escolhas Juízo Pra vocês, no ar em dois Acampar lá, irmã E aí